E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, estou aqui no canal para trazer mais um vídeo aqui para vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu estou aqui para fazer um vídeo muito legal para vocês E a gente vai falar sobre uma teoria barra conspiração Lembrando galera que essa é apenas uma teoria, pode acontecer? Pode sim acontecer Mas não estou falando, não estou afirmando, não estou falando nada que vai acontecer porque eu não sei Eu só estou fazendo uma teoria para vocês sobre esse assunto Hoje a gente vai falar sobre CSGO e o CSGO de graça A partida já começou, precisamos de alguns disparos Com apenas alguns centímetros dos jogadores Ha, esta granada pode acabar com esta partida Olha só para isso O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista Incrível E nós temos o vencedor O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop Temos também algo especial para todos os espectadores Com o código promocional acima recebe 50 cento para todos os espectadores Centro do bônus do depósito Para quem não sabe galera, o CSGO de graça é uma coisa que muitas pessoas queriam ter atualmente Para quem não sabe, em meados de 2017 o CSGO custava uma média de coisa de R$25 a R$30 no máximo Hoje em dia o CSGO está sendo vendido a muito, mas muito caro mesmo Pelo motivo e pelo fato de hackers e coisas do tipo Mas basicamente foi uma boa atualização e não tem por que falar disso Porque basicamente foi uma coisa legal que aconteceu dentro do CSGO Mas a gente tem que falar basicamente nada mais nada menos sobre o CSGO Free O CSGO Free também passou por uma grande atualização Há pouco tempo atrás, em 2022 se eu não me engano Ainda, 2022 ou 2021 Ainda o CSGO Free tinha patentes do CSGO A Valve decidiu finalmente finalizar todo tipo de vínculo que o CSGO Free tinha Como classificação, o par de patente Qualquer coisa que o CSGO Free tinha chance de ter A Valve tirou E eu vou explicar basicamente o porquê isso foi bom Simplesmente também galera, porque os hackers diminuiu totalmente Todo mundo que cheatava por conta do CSGO Free Fala, pô, eu tenho CSGO Free, eu posso cheatar à vontade Eu posso pegar várias contas do CSGO Free, cheatar e ficar feliz da vida aí Então basicamente agora o Prime ficou separado Os jogadores ficaram separados E pra você jogar o CSGO hoje, querendo ou não É R$72,00 pra você estar jogando Lembrando que o DN também está fazendo um sorteio de um Prime totalmente grátis Se você quiser participar, é só o senhor Preencher o formulário que está na descrição, se inscrever no canal que é muito importante Vamos entrar no assunto que realmente a gente quer falar sobre a Epic Games E sobre o jogo estar totalmente de graça, né galera Guys, do último mês a Epic Games deu vários, vários games aí pra vocês Totalmente de graça Inclusive pra mim, eu acabei de pegar o T-Sims 4, cara Deixa eu ver se consigo ver o valor dele aqui Só o complemento do jogo, pra você ter uma noção R$199,00, cara Então tipo assim, meu amigo, eu vou falar pra você, não é barato E a Epic Games deu totalmente de graça Fall Guys, que também, querendo ou não É um jogo que era R$30,00, R$40,00 A Epic Games foi, deu Tomb Raider Ranger 2, que também era muito caríssimo Metro Last Lash A Valve deu muitos jogos Hitman, cara Você tá doido? Hitman na hora que deu Eu falei, eu vou ter que pegar esse jogo Principalmente na GTA V GTA V é uma grande... Um jogo que é um grande marco na comunidade aí, né mano Porque, pelo amor de Deus, pensa num jogo bom Esse GTA V aqui Olha o valor dele que tá na Epic Games agora E ele teve a oportunidade de dar de graça pra gente, mano O Premium Edition ainda, entendeu? Então a Epic Games, querendo ou não Tem uma grande chance, sim De tentar trazer o CSGO pra cá, mano E eu vi algumas coisas lá no Twitter sobre isso Eu não sei se é possível Comenta aqui o que o senhor acha Será que você gostaria, mano? Você gostaria que a Epic Games trazesse a Valve Trazesse o CSGO pra Epic Games, mano? Será que teria uma collab, alguma coisa assim Possivelmente com a Epic Games pra trazer esses jogos? Quando a Epic Games começou, galera O que tinha mais era a Fortnite Depois ela começou a trazer vários, vários jogos de GTA E dando vários jogos de graça NBA, mano, Tomb Raider Você tá doido? O Warface também O Warface era de graça, né? Mas ela melhorou Comprou o Warface Melhorou Então, será que tem alguma chance de chegar A trazer o nosso querido CSGO pra cá, mano? Não sei Comenta aí o que o senhor acha Como eu já falei Esse vídeo é apenas uma teoria Do canal da NXSGO Se você acha que é possível Manda pro seu amigo aí Fala aí, galera Marca a Valve aqui nesse vídeo Arroba Valve, né? Marca aí pra ela liberar o CSGO de graça Pra vocês na Epic Games Eu apoio também um pouco isso, né? Eu apoio e não apoio Depois eu vou explicar pra vocês Num próximo vídeo Já trouxe um vídeo sobre o CSGO Prime aqui O que vocês acham aí, galera? Vocês acham que deveria trazer? Vocês acham que deveria estar na meta? Não sei Comenta aí Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Espero vocês no próximo vídeo E se você puder te ajudar O canal da NXSGO A ter a meta de 100 mil inscritos Vou ficar muito feliz com vocês, tá bom? É uma meta que o Deane Vem querendo há muito tempo Então se você puder fazer essa moral aí Se inscreve aí Deixa o like Valeu, falou E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho